Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a carta encíclica do Papa a respeito dos cuidados que devemos ter com a casa comum que é a terra. O Papa afirma que a lógica que dificulta a tomada de decisões drásticas para poder inverter a tendência ao aquecimento global é a mesma que não permite cumprir o objetivo de erradicar a pobreza. O Papa diz que precisamos de uma reação global mais responsável que implique enfrentar contemporaneamente a redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres. O século XXI, mantendo um sistema de governança próprio de épocas passadas, assiste a uma perda de poder dos Estados nacionais, sobretudo porque a dimensão econômico-financeira de caráter transnacional tende a prevalecer sobre a política. Neste contexto, torna-se indispensável, diz o Papa, a maturação de instituições internacionais mais fortes e eficazmente organizadas com autoridades designadas de maneira imparcial por meio de acordos entre os governos nacionais e dotadas de poder de sancionar. Como afirmou o Papa Bento XVI, na linha desenvolvida até agora pela doutrina social da Igreja, para o governo da economia mundial, para sanar as economias atingidas pela crise, de modo a prevenir o agravamento da mesma e consequentes maiores desequilíbrios, para realizar um oportuno e integral desarmamento, a segurança alimentar e a paz, para garantir a salvaguarda do ambiente e para regulamentar os fluxos migratórios, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial, delineada já pelo meu predecessor, dizia Bento XVI, que foi São João XXIII. Nesta perspectiva, a diplomacia adquiriu uma importância inédita, chamada a promover estratégias internacionais para prevenir os problemas mais graves que acabam por afetar a todos. Há vencedores e vencidos, diz o Papa Francisco, não só entre os países, mas também dentro dos países pobres, onde se devem identificar as diferentes responsabilidades. Por isso, as questões relacionadas com o meio ambiente e com o desenvolvimento econômico já não se podem olhar apenas a partir das diferenças entre os países, mas exigem que se prestem atenção às políticas nacionais e locais. Perante a possibilidade de uma utilização irresponsável das capacidades humanas, o Papa Francisco diz que são funções inadiáveis de cada Estado planificar, coordenar, vigiar e sancionar dentro do respectivo território. Como pode a sociedade organizar e salvaguardar o seu futuro num contexto de constantes inovações tecnológicas? Um fator que atua como moderador efetivo, diz o Papa Francisco, é o direito que estabelece as regras para as condutas permitidas à luz do bem comum. Os limites que uma sociedade sá, madura e soberana deve impor têm a ver com a previsão e a precaução, regulamentações adequadas, vigilância sobre a aplicação das normas, contraste da corrupção, ações de controle operacional sobre o aparecimento de efeitos não desejados dos processos de produção e oportuna intervenção perante riscos incertos ou potenciais. Existe, diz o Papa Francisco, uma crescente jurisprudência que visa reduzir os efeitos poluentes dos empreendimentos. Mas a estrutura política e institucional não existe apenas para evitar malversações, mas para incentivar as boas práticas, para estimular a criatividade que busca novos caminhos para facilitar as iniciativas pessoais e coletivas. O drama de uma política focalizada nos resultados imediatos, apoiada também por populações consumistas, torna necessário produzir crescimento a curto prazo. Respondendo a interesses eleitoreiros, os governos não se aventuram facilmente a irritar a população com medidas que possam afetar o nível de consumo ou pôr em risco investimentos estrangeiros. A construção míope do poder freia a inserção de uma agenda ambiental com uma visão ampla na agenda pública dos governos. Esqueça-se assim, diz o Papa, que o tempo é superior ao espaço e que sempre somos mais fecundos quando temos maior preocupação por gerar processos do que por dominar espaços de poder. A grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever num projeto de nação. Em alguns lugares, diz o Papa, estão se desenvolvendo cooperativas para a exploração de energias renováveis que consentem o autoabastecimento local e até mesmo a venda da produção em excesso. Este exemplo simples indica que, enquanto a ordem mundial existente se revela impotente para assumir responsabilidades, a instância local pode fazer a diferença. Com efeito, aqui é possível gerar uma maior responsabilidade, um forte sentido de comunidade, uma especial capacidade de solicitude e uma criatividade mais generosa, um amor apaixonado pela própria terra, tal como se pensa naquilo que se deixa aos filhos e netos. Estes valores têm um enraizamento muito profundo nas populações indígenas. Dado que o direito às vezes se mostra insuficiente devido à corrupção, requer-se uma decisão política sob pressão da população. A sociedade, através de organismos não-governamentais e associações intermédias, deve forçar os governos a desenvolver normativas, procedimentos e controles mais rigorosos. Se os cidadãos não controlam o poder político, nacional, regional e municipal, também não é possível combater os danos ambientais. Além disso, as legislações municipais podem ser mais eficazes se houver acordos entre populações vizinhas para sustentarem as mesmas políticas ambientais. A nível nacional e local, é necessário promover formas de poupança energética, favorecer modalidades de produção industrial com a máxima eficiência energética e menos utilização de matérias-primas, retirando do mercado os produtos pouco eficazes do ponto de vista energético ou mais poluentes. Organizar uma boa gestão dos transportes ou técnicas de construção e reconstrução de edifícios que reduzam o seu consumo energético e o seu nível de poluição. Além disso, a ação política local pode orientar-se para a alteração do consumo, o desenvolvimento de uma economia de resíduos e reciclagem, a proteção de determinadas espécies e a programação de uma agricultura diversificada com a rotação de culturas. É possível favorecer a melhoria agrícola de regiões pobres através de investimentos em infraestruturas rurais, na organização do mercado local ou nacional, em sistemas de irrigação, no desenvolvimento de técnicas agrícolas sustentáveis. Podem-se facilitar formas de cooperação ou de organização comunitária que defendam os interesses dos pequenos produtores e salvaguardem da predação dos ecossistemas locais. O Papa diz, é tanto o que se pode fazer e o que se pode fazer certamente vai mudar o quadro da nossa realidade. Que nós possamos acreditar nesta possibilidade de mudar a situação para cuidar melhor da casa comum que é a terra. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.